Até que enfim, demorou alguns anos, mas o Lumen 2023 acabou de lançar alguns recursos que a concorrência já tem. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Aproveita e já deixa o seu joinha antes que você se esqueça. E se você não gostar do vídeo, é só tirar o joinha, não tem problema nenhum, mas já deixa ele marcado aí pra gente. E deixa um comentário, escreve qualquer coisa nos comentários para o YouTube marcar esse vídeo como relevante e entregar para mais pessoas, beleza? Eu estou aqui no site oficial do Lumen e agora a gente vai ver as novidades de acordo com esse vídeo oficial deles. Então, vou dar um play aqui, vou colocar em tela cheia. A gente pode perceber os efeitos, né? Que já é padrão no Lumen, esses efeitos de transição, mas está legal. O que está cada vez melhor no Lumen, consequentemente mais pesado também, é com relação a essas vegetações. As árvores estão muito realistas, muito legal para trabalhar com projetos de exteriores, juntamente com o projeto de paisagismo. Olha aqui que legal também o movimento da água, está muito legal. E a iluminação aqui também. O céu, está muito bonito. As sombras estão melhores. E agora a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor dos recursos novos dessa versão. Incrível o Lumen. Eu gostei muito do resultado, principalmente aqui, olha, com relação ao céu e ao reflexo, junto com as sombras. Está muito mais realista as imagens. Olha aqui o interior que legal também, muito melhor. O efeito das luzes, as sombras mais marcadas. E não sei se você percebeu, olha, mas nós temos aqui qualidade de rasterização e aqui a qualidade de ray tracing, tá? Ray tracing é com relação ao rebatimento dos raios, podemos dizer assim, de uma forma mais simplificada. Então, foi implementado nessa versão do Lumen 2023. Então, agora nós temos muito mais realismo nas cenas de interiores, principalmente aqui nessas regiões, olha, até pausei o vídeo, onde não temos tanta incidência do sol e também do céu. Então, são áreas mais escuras que não ficavam tão legais assim no Lumen, principalmente para internas, né? Agora a gente teve uma melhoria nesse sentido aqui do rebatimento da luz, no cálculo da luz, das sombras e dos materiais, tá bom? Outra coisa que melhorou aqui com relação a... Deixa eu dar o play pra você poder ver. Com relação às luzes de área, que são aquelas luzes que a gente utiliza pra fazer luminárias, quadradas ou aquelas mais retangulares. Então, melhoria nessas sombras também. Então, ficou bem mais interessante aqui o rebatimento da luz. Olha como que elas deixaram o ambiente melhor. Outra coisa que melhorou também foi o material emissivo. Não sei se você já utilizou o Lumen ou não, mas quando a gente utilizava o material emissivo, o que é o material emissivo? É você pegar o material, uma face, e fazer ela emitir luz, que é o que nós estamos fazendo aqui. Antes, não ficava legal no sentido da iluminação. Dava o aspecto de aceso, você conseguia identificar que estava aceso aquele material, porém a luz dele não ficava boa. Agora não. Por conta do Ray Tracing também, a gente conseguiu melhorar o rebatimento da luz e, consequentemente, melhorar a qualidade da nossa renderização e desses materiais emissivos. Então, olha aqui como que ficou interessante. Olha aqui que legal os emissivos. Então, agora a gente que trabalha com interiores vai ter uma melhoria aí no nosso trabalho. Continuando, melhorou também as reflexões curvas. Agora a gente tem mais qualidade. Olha aqui no carro, os reflexos. Ficou muito melhor. Não sei se você se lembra antes, mas no Lumion a gente precisava do que? Adicionar os planos de reflexão. No piso, na mesa, por exemplo, ou na parede, para que o Lumion renderizasse o reflexo ali com mais qualidade. Agora, tudo isso melhorou com essa questão do Ray Tracing. Nem aquela bolinha de reflexo a gente precisa adicionar mais. Caso você já utilize o Lumion, você vai saber do que eu estou falando. Então, essa melhoria, até que enfim lançaram esses recursos, vai ajudar bastante aqui a melhorar nossos trabalhos dentro do Lumion. Continuando, mais materiais realistas para interiores. Melhorou aí as luzes e as sombras. Reflexões realistas, é aquilo que eu te falei. Olha que interessante aqui os reflexos nesses materiais cromados. Ficou muito melhor. A gente não tinha essa qualidade antes, agora a gente tem. Aqui também melhorou com relação aos materiais. Olha o couro aqui, os reflexos, o bump, o displacement dele. Melhorou o fluxo de trabalho dos materiais. Agora a gente consegue carregar mais mapinhas. Veja bem aqui, todos esses canais que a gente consegue carregar mapas separados. Que é para quê? Que é para melhorar os nossos materiais, criando materiais PBR mais avançados aqui dentro do Lumion. Então agora melhoraram essa parte de trabalho aqui dos materiais. Eu gostei muito dessa novidade. Olha aqui a qualidade desses tecidos. Metal, né? Tecidos. Jóia. Então perfeito, mais uma melhoria aí. Melhorou o fluxo de trabalho para a gente trabalhar com materiais mais realistas, materiais mais interessantes. E agora nós temos aqui também com relação ao caminho da câmera. Você vai ver o que é esse recurso. Eu particularmente gostei muito também. Olha que ele está criando o caminho por onde a câmera vai passar. Um caminho mais curvo e ainda em desnível, tá? A gente não tinha isso antes. Então olha aqui a câmera passando. Olha que legal. Antes a gente não tinha esse recurso. A gente tinha que ir posicionando a câmera manualmente. E às vezes não ficava na altura certa. Não ficava aquele caminho suave. Agora ficou bem melhor. Gostei bastante desse resultado também. Outra coisa que melhoraram, que você vai perceber aqui, é com relação à proporção da imagem. Não sei se você utiliza o Lumen, eu já te falei isso. Mas se você utiliza, você já deve ter visto que a gente tinha que fazer gambiarras para renderizar em widescreen, ou imagem quadrada para Instagram, ou imagem retangular para Stories. Agora não. Agora já veio o nativo, onde a gente consegue selecionar as proporções que a gente deseja dentro da própria tela de renderização do Lumen. Então já sai nesses formatos. Olha que interessante. Gostei muito dessa novidade também. A gente não precisa mais ficar fazendo gambiarra que a gente fazia antes, tá? Outra coisa que melhoraram também com relação ao gizmo, que é essa ferramentinha aqui para pegar os nossos objetos na cena, rotacionar ou mover eles de lugar. Dar uma melhorada nisso. Melhoraram aqui, ó, novos 325 materiais na biblioteca. Ficou muito interessante, ó. Novos móveis. Novos itens de natureza, então novos bloquinhos de natureza. Muito interessante. O que eu gosto muito do Lumen, porque eu acho que ele é perfeito, é com relação aos blocos de vegetação. É um trabalho incrível que eles fizeram. Aqui melhorou também a profundidade de campo, deu uma refinada. Não era tão legal esse recurso anteriormente, agora deram uma melhorada. Aqui é com relação ao Color Correction, você melhorar com relação aqui as cores da sua cena, você trabalhar com cores específicas e melhorá-las. Novos caracteres, ou seja, novos personagens. Incrível o trabalho do Lumen. Principalmente o Retracing, que é com relação ao que eu já te falei, rebatimento da luz, melhorar as sombras, os materiais, os reflexos. Incrível esse trabalho do Lumen. E acabou o videozinho deles. Descendo a página, então, a gente vê as melhorias que teve no cálculo do rebatimento da luz do Lumen, dos materiais, das sombras e tudo mais. Então, agora a gente tem muito mais qualidade. O Retracing está na versão 0.9, provavelmente eles vão atualizar. Se eu clicar nos maisinhos aqui, a gente vê as melhorias. Então, olha aqui, texturas realistas, muito melhor. Com o traçado de raios, você vai poder mostrar instantaneamente os detalhes dos materiais conforme eles interagem com a luz. Então, ficou interessante. Olha aqui, com rasterização e aqui com rastreamento de raio, que é o Ray Tracing. Muito melhor aqui com Ray Tracing. Olha aqui o que eu falei com as reflexões curvas. Isso aqui a gente não tinha anteriormente, porque não dava para adicionar um plano de reflexão aqui em superfícies curvas. Então, agora a gente melhorou isso daqui. Muito interessante. Precisa do Ray Tracing para funcionar, ok? E aqui as sombras de contato. Capture os menores detalhes até as sombras de contato encontradas onde os objetos se encontram. Por exemplo, onde a sombra desse material, dessa mesinha, se encontra com o tapete. Então, tudo isso foi melhorado, tá bom? Agora, mais fácil do que nunca com o novo efeito de traçado de raios. Então, isso aqui veio muito para melhorar e agregar no nosso trabalho. Ó, material PBR completo, fluxo de trabalho. Os novos materiais que vieram também. Ó, material de alta qualidade. Biblioteca de conteúdo expandido, objetos de interiores, cadeiras de escritório, natureza de detalhes finos, personagens. Ó, sem novos personagens. Descendo aqui, ó, cena melhorada editor. Então, agora a gente tem esse imãzinho aqui, ó. Que ele já vai posicionar os objetos na posição mais próxima da parede. Ou da onde a gente está colocando eles, tá? Então, isso aqui já facilita também, já economiza tempo. Novos caminhos de câmera, foi o que eu falei. Então, a gente consegue, ó, trabalhar com relação aos pontos da câmera. Beleza, comparar planos. Isso aqui que eu achei interessante também, ó. Se a gente for analisar os planos, nós temos aqui 54 euros por mês, tá? Cobrado anualmente. Então, no primeiro ano são 649 euros. Hoje, 54 euros daria 288 reais pra você pagar por mês. Comprando o Lumion anualmente, então são 649. 3.469 reais, vai dar aí uns 320 reais por mês, aproximadamente. O que eu acho que melhorou muito. Não sei se você já chegou a comprar o Lumion, mas eu comprei o Lumion 8, na época acho que eu paguei 12 mil. Depois eu comprei o Lumion 10, eu paguei acho que mais 8 mil pra atualizar. O Lumion 12, eu paguei mais 8 mil pra atualizar. Então, já foram 26 mil reais só no Lumion. Aqui não, aqui eu pago por ano 3 mil reais com direito aí ao que vem dentro dessa versão. E aí a gente vai mantendo a atualização, eles vão atualizando os programas e a gente vai tendo essas atualizações, tá? Isso do Lumion Standard, tá? O Lumion Pro, que é o Lumion com todos os recursos, por ano, 1.299 euros. Então, 1.299, 6.944 reais pra você ter ele e com direito às atualizações. Antes, não, eu pagava 8 mil para atualizar o programa. Então, pra mim foi uma melhoria isso daqui. E dependendo do trabalho que você pega, você paga esse preço aqui rapidinho, tá? Então, voltando aqui, com relação ao preço do Lumion, atualizar as especificações de hardware, eu já havia comentado lá no vídeo de downloads do Lumion. Então, esses são os requisitos mínimos, 6 gigas de memória na placa de vídeo. Tem que ser pelo menos essa placa de vídeo aqui, tá? Essa configuração de monitor, 16 gigas de memória. A configuração recomendada seria 16 gigas na placa de vídeo, com essas placas de vídeo aqui. Essa configuração de monitor, 64 gigas de memória, tá? Só que o que acontece? Eu já expliquei para vários alunos. O meu computador não tem essas configurações, mas baixei o Lumion 2023, tá rodando normal. Tá mais lento? Tá mais lento. Mas tá rodando normal, consigo trabalhar com ele normalmente. Não precisa de uma super máquina. Pelo menos, a minha tá conseguindo rodar aí legal, consigo fazer meus trabalhos com ela, tá? Então, pra mim, deu certo aqui com relação ao preço. Eu acho que melhorou. A gente vai ter direito aí as novidades, tá? E também com relação aos requisitos do sistema, eu acho que talvez o computador não precisa ser tão bom pra rodar assim o Lumion. Claro que se você for utilizar esse Ray Tracing principalmente para animação, que é pra criar esses vídeos animados, aí sim vai pesar muito, vai demorar muito. Aí, nesse caso, não tem muito pra onde correr. Ou é comprar um computador melhor, ou não fazer esses vídeos no Lumion, por exemplo. Mas pra fotos tá funcionando normal, tá? Então, cor melhorada na correção, que é o que eu já falei. Profundidade de campo refinada, esse aqui tá melhor mesmo. Proporções pra renderização, muito melhor. E teremos mais novidades também. Pode acessar aqui e ver o roteiro de novidades que eles estão querendo implementar. Então, para mim, esse recurso de Ray Tracing deixou mais realista as renderizações, principalmente de interiores. Eu acho que valeu a pena essa novidade. Claro que ela veio atrasada, só que assim, é um recurso que já veio no Lumion e que veio pra agregar, né? Então, achei muito interessante. O preço pra mim deu uma melhorada também e o computador no meu rodou aqui tranquilamente, tá bom? Eu tô bem satisfeito com essas novidades. E você, o que você achou dessas novidades? Acho que veio pouco, veio a mais, era aquilo que você esperava, veio abaixo do que você esperava? Deixa pra mim nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.